Eu tenho uma palavra maravilhosa, especial, da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. Aleluia, aleluia. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios 3, quero falar sobre a nossa capacidade. Você que gosta de anotar aí, o título é a nossa capacidade. 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5 declaram assim aos nossos corações a palavra de Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Eu e você podemos nos aproximar do trono de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus com confiança. Agora, esse texto diz qual é a medida da confiança. Novamente o versículo, por gentileza. Tal é a confiança que temos diante de Deus. E o que é que nos dá esta confiança sem medida? Por meio de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Mediante Cristo Jesus, eu e você podemos nos aproximar de Deus com confiança. Tal confiança. Sem medida de confiança. Olha o próximo versículo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Em nossas próprias obras. Não podemos reivindicar diante de Deus qualquer coisa. Não, não. Com base nos nossos méritos. Mas a nossa capacidade vem de? Vamos ler todos juntos a parte final do versículo. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Mais uma vez. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A palavra capacidade aqui no grego, traduzido em português para capacidade, pode ser também habilidade. Pode ser também suficiência. A suficiência minha para realizar uma obra, para fazer alguma coisa, isso vem de Deus. A minha habilidade vem de Deus. Deus faz cada um de nós pessoas capazes. Aleluia. A nossa capacidade, ela não é nossa, mas sim de Deus. Nós estamos aprendendo que Deus é quem nos habilita. É Ele quem nos capacita para fazermos o que temos que fazer. A nossa capacidade vem de Deus. Ser capaz é graça, não é mérito. Ser hábil é graça e não é mérito. O nosso Pai Celestial, Ele nos capacita a sermos capazes. É isso que a Bíblia está dizendo. Se isso estiver firme dentro de cada um de nós, se isso for uma verdade estabelecida, estruturada, for um espigão dentro de nós. A nossa capacidade vem de Deus, a habilidade que eu tenho para fazer o que eu faço vem de Deus. Se isso estiver inserido em você, internalizado em você, não existe espaço para o orgulho. Aleluia. Não existe espaço para a soberba, para a altivez. Vocês viram o que eu fiz? Não. A nossa capacidade vem de Deus. Sendo assim, eu não posso me orgulhar. Sendo assim, eu nem posso esperar tapinha nas costas ou reconhecimento. Eu simplesmente fiz aquilo que o meu Deus capacitou-me para fazer. A minha capacidade, a minha habilidade vem de Deus. Se isso é uma verdade para cada um de nós, não existe mais espaço para o orgulho, para a altivez, para a soberba. Posso ouvir um amém? Amém. Devido a essa verdade, a nossa confiança, a nossa segurança, quando nos aproximamos de Deus, não é pelo que nós fazemos ou fizemos. Deus, eu me aproximo de Ti porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. A nossa capacidade vem dEle. Nós realizamos o que realizamos e nós nos aproximamos de Deus, não para dizer para Ele o que estamos fazendo ou o que fizemos. Não, mas para agradecê-Lo porque fizemos algo, porque Ele nos capacitou a fazer algo. A nossa comunhão com Deus se dá com base na gratidão e não na busca de recompensa. Eu me aproximo de Deus para agradecê-Lo e não com base em alguma recompensa. Nas minhas obras, nos meus feitos, com mérito em mente. Eu fiz isso, Deus? O que o Senhor vai me dar? Mas você fez isso por quê? Porque o Senhor me capacitou. Eu capacitei você e você fez. Você quer recompensa por isso? Se a nossa capacidade vem de Deus, e o texto sagrado é extremamente claro, a confiança que nós temos diante de Deus é por meio de Cristo, então eu chego diante de Deus e digo, Pai, olha o que eu fiz. Eu só fiz porque o Senhor me capacitou. E o Senhor me capacitou por meio de Cristo. Portanto, Pai, obrigado por Jesus Cristo na minha vida. Obrigado pela existência do Senhor Jesus na minha vida. Tudo quanto você recebe de Deus, Pai, você recebe por causa de Jesus. Sem Jesus, Deus, Pai, Ele não nos concede coisa alguma. Sem Jesus, Deus, Pai, não nos dá nada. Sem Jesus, eu e você não temos acesso a nenhum tipo de bênção. Um, sem Jesus, não podemos fazer nada. Aleluia. Você pode chegar com confiança diante do trono de Deus, do Pai Celestial, mas nunca por causa do seu próprio mérito, nunca por causa da sua própria capacidade, nunca por causa dos seus resultados. Aleluia. Se o mérito não é nosso, ele é de quem? De Jesus. Se o mérito não é nosso, ele é de quem? De Jesus. Se o mérito não é nosso, ele é de quem? De Jesus. A nossa confiança de que Deus irá nos ouvir, a nossa confiança de que Deus nos ouve, a nossa confiança de que Ele responde as nossas orações, deve ser sempre e somente por causa dos méritos de Cristo Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Aí está a resposta das nossas orações. Diga comigo assim, obrigado Senhor Jesus. Não, todos. Diga assim, obrigado Senhor Jesus. Obrigado Senhor Jesus. O que produzimos não é por causa da nossa capacidade, ou da nossa habilidade? Não. Alguém até pode pensar, bom, eu estudei bastante. Ah, eu me esforcei. Eu levanto pela manhã, eu trabalho de sol a sol. Eu fui bem treinado. Por isso, eu estou conseguindo ótimos resultados, bons resultados. Eu tenho um network maravilhoso, eu tenho um relacionamento fantástico, e isso está me proporcionando grandes avanços na minha profissão, na minha empresa, nos meus empreendimentos, nos meus negócios. Porque sabe de uma coisa? Eu sou o cara. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Ledo engano. Mas Pio, eu falo cinco idiomas, isso tem me ajudado a conquistar mercado, isso tem me ajudado a prosperar. Eu que decorei essas línguas, eu que estudei, eu que me esmerei. Então, aonde? A nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nas nossas habilidades, nos nossos resultados. nos nossos pontos. Quais são as obras meritórias que eu e você fazemos e achamos que isso vai valer alguma coisa diante de Deus? Me ajude aí. Quais são as obras? Oração. Me dê mais uma ou outra. Jejums. Me dê mais uma. Ler a Bíblia. Me dê mais uma. Evangelizar. Me dê mais uma. Amar a minha sogra. Me dê mais uma. Liderar. Me dê mais uma. Dizimar. Ofertar. Me dê mais uma. Hã? Orar pelo meu pastor. Isso é bom. Queridos, estas obras que nós fazemos, de repente vem um, uma distorção, e a gente acha que, Deus, eu bati o recorde do próprio Senhor Jesus. Jesuei 41 dias. O que que o Senhor vai me dar por isso? Um pé teleco na orelha. Nada. Nada. Absolutamente nada. Não podemos reivindicar com base nos nossos méritos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Agora, queridos, vamos entender isso. Já que Ele me capacitou, já que Ele me capacitou, o que que eu faço? Eu pego esta capacitação dada por Ele, e honro essa capacitação. Eu faço dessa capacidade que Ele me deu, meio para que eu possa avançar, conquistar, prosperar. Se você honra a capacidade que Ele te deu, você vai suar a camisa, você vai levantar cedo, você vai ser o último funcionário a sair da empresa. Não porque isto vai qualificar você, mas porque você está honrando aquilo que Ele te deu. Se você é um funcionário, e você chega 10 minutos atrasado, fica duas horas nas redes sociais, matando o tempo dentro da empresa. Antes do seu expediente, você vai embora. Agora, você está honrando a capacidade que Ele te deu? Não. Ah, Pio, mas se é que eu estou na graça, eu recebo a capacitação dEle de graça, é de graça. Já que é de graça, então eu posso ficar em casa dormindo. Posso? Não. Já que a graça dEle me alcançou, eu vou fazer valer a pena, eu vou suar a camisa. Não que isto me dá crédito, mas isto me faz valorizar o que Ele fez por mim. Faz honrar a obra dEle na minha vida. Aleluia. Aleluia. Ele me capacita. O que um jogador de futebol capaz faz? Produz excelentes resultados quando ele está jogando o seu futebol. O que um advogado excelente, capaz, ele faz? Ele produz excelentes resultados como advogado. O que um excelente dentista faz? Ele produz excelente trabalho, porque ele foi capacitado para isso. O que um excelente professor, um professor capaz, um pintor capaz, um comerciante capaz, um ator capaz, um pedreiro capaz, uma dona de casa, um pai, um filho, uma filha, um pastor, um apacentador, um coordenador capaz faz? Ele faz um trabalho excelente, extraordinário, porque Deus o capacitou para isso e ele trabalha com afinco para honrar a capacitação dada por Deus a ele. Igreja, se a capacidade de um cristão vem de Deus, ele produz grandes resultados. Mas, saibamos que o cristão que produz grandes resultados, ele não produz da sua própria capacidade, ele produz da capacidade dada por Deus. Não que sejamos capazes por nosso próprio mérito. Diga assim, por gentileza, a minha capacidade vem de Deus. A minha habilidade vem de Deus. Aleluia! A pergunta é, por que Deus nos capacita? Ele nos capacita por causa de Jesus. Esses dias eu estava ministrando e um pastor de oitenta e poucos anos estava me ouvindo. Terminou, ele veio, me deu um abraço e disse assim, filho, parabéns. É raro você encontrar uma igreja, um ministério cristocêntrico como esta igreja aqui. Jesus, para vocês, está no começo, está no meio, está no fim, Jesus está em cima, está embaixo, está do lado, está... Ele falou, vocês são cristocêntricos. Aleluia! Se Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por que eu vou tentar fazer alguma coisa sem Ele? Por que Deus nos capacita? Por causa de Jesus. Isso mesmo, vejamos. Quando Deus nos capacita, Ele o faz por meio de Jesus e por causa de Jesus para que o honrado e o adorado seja Jesus e somente Jesus. Vamos ver, por gentileza, o Salmo de número 44. Olha que texto extraordinário, o Salmo 44. Esse texto está falando da nação, do povo de Israel que saiu do Egito. Mão forte, mão poderosa. Passaram 40 anos no deserto e conquistaram Canaã. Conquistaram a terra que mana leite e mel. Aí fala de uma... de uma trajetória. Aí fala de um tempo. E agora os bisnetos, eles estão em Canaã, na terra que mana leite e mel. E aí então, o salmista diz assim. Com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Mas me diga uma coisa. Não foi Josué com a sua espada, com a sua valentia que conquistou a terra prometida? Não foi o gritar, o soar das trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó? Não! Olha o que diz o texto de novo. Versículo 2. Com a tua própria mão, ó Deus, a capacidade da conquista da nação de Israel estava alicerçada na mão de Deus. Não era estratégia de guerra. Não era a sua capacidade bélica. Não era o seu treinamento. Não, não era. O texto diz, Senhor, foi a sua mão que nos capacitou e que nos deu triunfo sobre as nossas adversidades. Todas elas. Olha o versículo 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Ah, diga amém. Amém. Não foi pela espada deles. Ah, eles eram grandes guerreiros. Ele era um grande comerciante. Ele tem pós-doutorado em negócio. Por isso ele prospera. Mentira! Então, precisamos entender isso. Que a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacita para sermos quem somos, para fazermos o que fazemos. Olha novamente, por gentileza, o versículo 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, ó Deus. Pelo teu braço e pela luz do teu rosto por causa do teu amor para com eles. Meu Deus! Por que é que Deus capacita você, meu irmão? Porque Ele te ama. Ele te ama. Pela mão direita dEle. Quem é que está sentado à direita do Pai? Aleluia! Aleluia! Foi pela sua mão direita. De novo, versículo 3. Vocês não viram isso? Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor. Querido, Jesus está à direita do Pai. Foi por causa de Cristo Jesus. Jesus agindo, conquistando, no Velho Testamento, ainda antes de se encarnar. imagina agora, depois que Ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo. O que Ele faz por mim, por você? Aleluia! É pela sua mão direita, Senhor! Porque eu e você não podemos. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa unção vem de Deus. A nossa habilidade vem de Deus. é o braço forte, é a mão forte. Olha em versículo 4, por gentileza. És tu, meu rei, meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Repita comigo assim. És tu, meu rei, meu Deus, és tu que decretas vitórias para a minha vida. És tu, meu rei, és tu, meu Deus, és tu que decretas vitórias para a minha família. És tu, meu rei, és tu, meu Deus, és tu que decretas vitórias para os meus negócios. És tu, meu rei, és tu, meu Deus, és tu que decretas vitórias para o meu ministério. És tu, meu rei, és tu, meu Deus, é tu que decretas vitórias para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus estudos. És tu, Senhor! meu Deus meu Deus que coisa tremenda sabermos isso olha o versículo seguinte, o 5 contigo pomos em fuga os nossos adversários pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam não confio em meu arco minha espada não me concede a vitória mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e o Senhor humilha aqueles que nos odeiam meu Deus queridos, vamos entender isso vamos entender isso, Deus é o Senhor que nos capacita é o Senhor que nos habilita agora eu sei que a sua unção a sua capacidade a sua habilidade está na minha vida Deus, eu vou fazer valer a pena eu vou me aplicar eu vou me esmerar não para poder ter alguma recompensa mas por gratidão por aquilo que o Senhor já fez na minha vida eu quero avançar mais um pouquinho vocês me dão mais uns 15 minutinhos? quero falar sobre os talentos Mateus capítulo 25 a partir do versículo 14 ele diz assim e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens os bens eram de quem? do Senhor ele deu seus bens aos seus? servos os bens eram dos servos? não os bens eram do seu? Senhor a um deu cinco talentos a outro dois a outro um a cada um de acordo com a sua de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco também o que tinha dois talentos ganhou mais dois talentos mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão escondeu o dinheiro do seu senhor síndrome de avestruz depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles diga assim eu vou prestar contas um dia aleluia aleluia olha o que diz o próximo versículo por gentileza o que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse o senhor me confiou cinco talentos veja eu ganhei mais cinco o senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu senhor veio também o que tinha recebido dois talentos e disse o senhor me confiou dois talentos veja eu ganhei mais dois talentos o senhor respondeu muito bom muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu senhor vocês percebem que a recompensa para quem ganhou cinco talentos e para quem ganhou dois talentos a recompensa é a mesma perceberam? é a mesma recompensa muito bom muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco no muito eu vou te colocar entra na alegria do seu senhor o próximo versículo por gentileza por fim veio o que tinha recebido um talento e disse eu sabia que o senhor é um homem severo e colhe onde não planta não plantou e junta onde não semeou por isso tive medo tive medo saí e escondi o seu talento no chão veja aqui está o que lhe pertence pegue de volta o talento que você me deu o senhor respondeu servo mal e negligente você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros com uma correção tire o talento dele e entregue-no a quem tem dez até aí queridos olha que passagem tremenda ele distribuiu os seus bens a sua riqueza aos seus servos segundo a capacidade de cada um para um ele deu cinco para um ele deu dois para um ele deu um talento segundo a capacidade de cada um isso significa que você tem que receber o seu talento a sua capacitação e focar no seu talento e não dar uma olhadinha no talento do vizinho para saber quantos que ele recebeu você não vai prestar contas do quanto ele recebeu você vai prestar contas do que você recebeu olha essa tabelinha aqui por gentileza olha esse quadro aqui os talentos recebidos 5, 2 e 1 total de oito talentos próximo primeiro recebeu 62,5% 25% 12,5% totalizando 100% eles receberam a capacidade de Deus e se esforçaram em cima da capacidade dada por Deus olha o que eles fizeram crescimento de 100% tinha 5 agora tem 10 a próxima coluna mais um isto cresceu 100% o segundo cresceu quanto? 100% agora tem 4 o terceiro cresceu quanto? nada ali nós temos um total de 15 talentos agora 15 talentos você percebe que o que recebe 5 ele cresce 100% o que recebe 2 ele cresce 100% por isso a recompensa é igual baseada no crescimento e não na quantidade de talentos consegue entender isso? olha o que está escrito ali 66.7 26.7 6.6 totalizando 100% perceba que mudou ali o percentual de resultados a próxima o próximo quadro o texto sagrado diz que aquele que havia recebido 10 talentos agora é tirado o talento daquele que receberá um e dado a ele então agora ele tem 11 talentos 73 pontos percentuais 26 pontos percentuais e 0 houve uma redistribuição ali veja esse quadro aqui agora olha o primeiro ele multiplicou o talento dele ele cresceu 4 pontos percentuais mas de 66 para 73 onde ele recebe um talento a mais onde ele ganha um talento a mais o aumento foi maior do que o próprio resultado do trabalho dele isso significa que isso significa que se você não cresce você decresce isso significa que você pode crescer muito mais pela incapacidade do outro servo do que pela sua própria o seu restaurante pode vender muito mais do que o restaurante do vizinho não porque a sua comida é muito melhor porque a dele é muito ruim o seu negócio pode crescer não porque o seu negócio é extraordinário demais mas porque o seu concorrente é muito ruim você percebe que 6 pontos percentuais foi que ele cresceu foi porque tirou daquele que só tinha um talento e foi dado aquele que tinha 10 talentos precisamos entender isso você pode ser promovido na sua empresa lá onde você trabalha lá no seu emprego muito mais pela incapacidade dos seus colegas do que pela sua própria capacidade isso significa que quando eles percebem que você é uma pessoa diligente você é uma pessoa aplicada você é uma pessoa zelosa eles vão começar a pegar no seu pé ei cachias olha aí fica bajulando o chefe porque ele sabe que você está sendo diligente aplicado e ele está sendo relapso precisamos entender esses princípios da palavra de Deus a nossa capacidade vem de Deus e o que diferencia a capacidade entre os cristãos Pio se a capacidade vem de Deus porque Deus deu para um cinco talentos e eu para outro dois e para outro um muito fácil Deus ele capacita você e quando você sabe que cem por cento da sua habilidade da sua capacidade foi dada por Deus você confia cem por cento em Deus mas quando você mistura a sua capacitação a sua formação com a formação de Deus Deus olha e não vê você cem por cento capaz porque parte da sua confiança está na sua capacidade e não cem por cento na capacidade de Deus deixa eu explicar isso Deus chega para Abraão e diz assim Abraão sim senhor eu quero que você tome o seu filho quantos filhos que Deus que Abraão tinha quando Deus falou com Abraão quantos filhos dois um chamado Ismael e outro Isaac lembra que ele tinha dois filhos Ismael e Isaac e Deus diz assim Abraão pegue o seu filho o seu único filho Isaac a quem amas e ofereça em holocausto mas será que Deus não sabia que Abraão tinha dois filhos sabia e porque Deus diz que ele só tinha um porque Deus considera seu somente aquilo que ele te dá Deus considera seu aquilo que ele te deu Deus capacita você habilita você aí você mistura a habilidade dada por Deus com a sua habilidade e ora você confia em Deus e ora você confia na sua habilidade por isso Deus olhando pra você ele vê você com menos capacidade com a capacidade menor do que aquele que recebeu cinco talentos aquele que recebe um talento tem capacidade menor do que aquele que recebe dois talentos porque aquele que recebe um aquele que recebe dois talentos confiou na sua própria habilidade natural queridos isso significa que se Deus lidera um projeto se Deus lidera uma empresa se Deus lidera um negócio esse negócio ele não vai naturalmente prosperar ele não vai naturalmente crescer ele não tem um crescimento natural espontâneo não é necessário você pegar essa habilidade dada por Deus se esmerar se aplicar ser intenso naquilo valorizar o que Deus te deu multiplique os seus talentos neste salmo 44 diz assim com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados não foi pela espada que conquistaram não foi aqui existe uma lição muito importante o importante é saber o que fazer com o talento que Deus nos deu não fique resmungando pelo que você não recebeu agradeça por aquilo que você tem não fique de olho no talento do outro fique de olho no seu talento não diga assim ah Deus isso é injusto para mim o Senhor me deu dois talentos para o outro meu irmão o Senhor deu cinco talentos a sua atenção não deve ser sobre o que os outros recebem a sua atenção deve ser sobre o que você recebeu Deus não vai pedir que eu preste contas do seu talento da sua capacitação ele vai pedir contas da minha capacitação do meu talento se eu ficar amargurado pelo que eu não recebi eu vou perder até aquilo que eu recebi vejamos o que tinha cinco produziu outros cinco cem por cento de crescimento o que tinha dois produziu mais dois cem por cento de crescimento cuidado com o não crescimento do seu negócio cuidado com o não crescimento não ganhar um cliente a mais pode significar perder um cliente a menos pode significar ter um cliente a menos nem tudo o que Deus dá significa que já que Deus me deu essa visão eu vou dormir cruzar os braços já que Deus deu vai funcionar não não eu preciso grandear os talentos que ele me deu queridos essa é a diferença quando você entende a graça de Deus essa é a diferença ele me capacita já que estou na graça então daqui a pouco vem a desgraça já que ele me capacitou já que eu estou na graça o que eu faço? eu multiplico aquilo que ele me deu olha uma coisa a Bíblia diz trabalhar enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar lembra desse texto? lembram? está escrito na Bíblia trabalhar enquanto é dia quantas horas tem o dia? quantas horas tem o dia? doze você trabalha às seis e acha que está trabalhando muito? trabalhar enquanto é dia no mínimo doze horas aleluia posso ouvir um amém? amém aí a moça diz assim Deus eu quero um marido um homem que provê as necessidades do lar Deus eu quero uma pessoa aplicada diligente aí o marido começa a trabalhar doze horas por dia ele não dá bola pra mim ele só fica no serviço mas você não queria esse marido? podemos crescer no fracasso dos outros em tempos de crise são tempos de você crescer o seu concorrente já não está com tanto fôlego pra te pegar seja diligente seja aplicado porque uns crescem e outros não crescem por causa da capacidade de quem recebemos a capacidade de Deus Deus é quem nos dá a capacidade e porque alguns prosperam e outros não prosperam porque alguns confiam na sua própria capacidade e não 100% na capacidade que vem de Deus por isso uma sucessão de vitórias pode produzir um fracasso muito êxito pode produzir uma mentalidade de independência de Deus eu fiz isso, deu certo eu fiz isso, deu certo eu fiz isso, deu certo Deus, não preciso mais de você, ok? daí cai foi o que aconteceu com o rei Uzias êxito, 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 êxito até um fim desastroso existem pessoas que começam a crescer um pouco e já não tem a sua confiança totalmente em Deus que é Deus quem está capacitando ele o primeiro sintoma é que começam a se afastar de Deus já não ora tanto já não lê tanto a palavra de Deus tem mais dinheiro para lazer do que para dever se estamos convictos de que a nossa capacidade vem de Deus precisamos ficar grudados em Deus linkados em Deus se eu desgrudo de Deus eu começo a viver na minha capacidade se eu estou ligado em Deus eu vivo na capacidade dele Jesus disse eu sou a videira vocês são os ramos se você está em mim a minha vida está em você o meu poder está em você a minha unção está em você a presença de Deus na minha vida depende do quanto a minha presença está na minha vida quanto mais eu for presente na minha vida menos Deus será presente quando menos de mim houver na minha vida mais de Deus haverá na minha vida eu recebi essa semana deixa eu passar para vocês um garoto perguntou ao pai qual o tamanho de Deus? então ao olhar para o céu o pai avistou um avião e perguntou ao filho filho que tamanho tem aquele avião? o menino disse muito pequeno quase não dá para ver papai então o pai o levou ao aeroporto e ao chegar perto de um avião perguntou e agora filho qual é o tamanho desse avião? nossa pai ele é enorme o pai então disse assim também é Deus o tamanho vai depender da distância que você estiver dele o meu objetivo hoje é que você seja grudadinho pertinho de Deus quanto mais perto maior ele será e o que é estar pertinho de Deus? sabendo que tudo aquilo que você faz a capacidade vem dele isso é estar pertinho de Deus qual é o tamanho qual é o tamanho da capacidade que Deus lhe dá? depende do quanto você confia estar perto dele de quanto você confia em você mesmo quanto mais confiamos em nós menos confiamos em Deus quanto mais confiamos em Deus menos confiamos em nós Deus ele não faz acepção de pessoas são as pessoas que fazem acepção de Deus por gentileza diga assim eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece diga assim em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor diga assim com Cristo Jesus eu salto as muralhas aleluia 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 eu quero eu quero encerrar fazendo dois momentos uma declaração e depois com um louvor vamos ficar em pé por gentileza o salmo primeiro o salmo 91 versículo 1 salmo 91 coloca pra mim por gentileza está escrito assim olha aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso deixa eu ensinar algo pra você você precisa aprender a ler a bíblia na primeira pessoa a ver ler assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo diga assim eu que habito eu que habito e nós vamos então falar o salmo 91 na primeira pessoa não precisa projetar vocês só repitam com toda a fé do seu coração com toda a gratidão do seu coração diga assim eu que habito eu que habito no abrigo do altíssimo descanso a sombra do todo poderoso eu posso dizer ao senhor tu és o meu refúgio a minha fortaleza o meu Deus em quem eu confio o senhor Deus me livra do laço do caçador e do veneno mortal o senhor me cobre com as suas asas e debaixo delas eu encontro refúgio a fidelidade do senhor é o meu escudo protetor eu não temo o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil pode cair ao meu lado dez mil a minha direita mas nada me atingirá eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios eu faço do altíssimo o meu abrigo e do senhor Deus o meu refúgio nem o mal me atinge desgraça alguma chega minha vida porque a seus anjos o senhor da ordem a meu respeito para que me protejam em todos os meus caminhos com as mãos eles me seguram para que eu não tropece em alguma pedra eu piso o leão e a cobra eu piso o leão e a serpente em o nome do senhor olha o que a palavra de Deus diz para você você declarou isso para Deus e Deus declara isso para você agora ele diz assim porque você me ama filho filha eu os resgato eu protejo vocês pois vocês conhecem o meu nome você clama a mim e eu lhe dou a resposta na adversidade eu estou com você eu livro você eu cubro você de honra vida longa eu lhe dou eu mostro a você a minha salvação diz o senhor dos exércitos aleluia 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 se você sentir liberdade levante as suas mãos pai celestial levantar das nossas mãos como diz a tua palavra é um gesto de adoração é um gesto de culto é um gesto de entrega a ti pai ao levantar as nossas mãos estamos dizendo senhor sabemos que as nossas habilidades e capacidades vem do senhor e a partir de hoje senhor os talentos que o senhor confiou nas nossas mãos nós iremos multiplicar na força do seu poder pai uma semana de conquista uma semana de avanço uma semana extraordinária uma semana de vitórias em o nome de Jesus pai não é pelo nosso braço forte pai não é pela nossa habilidade não pai mas é pela sua força é pela sua mão direita é por causa de Cristo Jesus que nós avançamos progredimos prosperamos e desfrutamos da abundância pai nós queremos celebrar 22 anos com muita alegria uma igreja viva uma igreja vibrante uma igreja que crê uma igreja que avança porque está escrito que as portas o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus aleluia e